Fala aí galerinha aqui quem fala é o Marco RJ e hoje eu vou dar aqui a continuação da campanha do a última moda fine remastered se no tom vambora então galera deixa seu like e inscreva-se no meu canal deixa aquele comentário bacana aquele like furioso não esqueça vambora E aí O que é isso? 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 As vezes especially as hormigas já as fotos Me to the target building! Move! Stop the blocking positions! Let's go! There's the target building. Let's side door breach. Stack up! Close the charge. Breaching! Breaching! Go, go, go! Clear! Jackson, take point. Don't move! Tis! Don't move! Don't move! Don't move! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ocaxin, throw a flash pic! Aplausos Então é isso aí galerinha, vou ficando por aqui, objetivo concluído, um forte abraço, fique com Deus, fui! Obrigado.